Sei que é complicado Entender o ganha-pão do seu amado Eu queria ter estudado, virado um doutor ou um advogado Guardei em segredo, porque tinha medo de ser julgado assim Carinho, mulher e cerveja são produtos da minha empresa Se voltar pra mim, prometo nunca mais botar os pés aqui Te juro ser um homem de uma só mulher Eu abro outro negócio e fecho o que a vara é Se voltar pra mim, prometo nunca mais botar os pés aqui Te juro ser um homem de uma só mulher Eu abro outro negócio e fecho o que a vara é Guardei em segredo, porque tinha medo de ser julgado assim Carinho, mulher e cerveja são produtos da minha empresa Se voltar pra mim, prometo nunca mais botar os pés aqui Te juro ser um homem de uma só mulher Eu abro outro negócio e fecho o que a vara é Se voltar pra mim, prometo nunca mais botar os pés aqui Te juro ser um homem de uma só mulher Eu abro outro negócio e fecho o que a vara é Se voltar pra mim, prometo nunca mais botar os pés aqui Te juro ser um homem de uma só mulher Eu abro outro negócio e fecho o que a vara é Isso é coisa de bandido querendo roubar você de mim Pelo print, pelo texto, dá pra ver, eu nem escrevo assim Eu sei que a raiva deixa o coração cego Melhor você abrir o olho O mundo de hoje em dia tá muito perigoso Não era eu, acredite Na foto é eu, contato é meu, mas não sou eu, clonaram meu chip Não era eu, acredite Acredite Na foto é eu, contato é meu, mas não sou eu, clonaram meu chip Clonaram meu chip Clonaram meu chip Eu sei que a raiva deixa o coração cego Melhor você abrir o olho O mundo de hoje em dia, tá muito perigoso O mundo de hoje em dia, tá muito perigoso Na foto é eu, contato é meu, contato é meu, mas não sou eu, clonaram meu chip Clonaram meu chip Não era eu, acredite Não era eu, acredite Na foto é eu, contato é meu, mas não sou eu, clonaram meu chip Eu tô cortando até o vidro da garrafa pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô fumando até um guimba pra ver se eu aproveito cem por cento do cigarro Enquanto isso, num barzinho famoso, com cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido Usando um repertório de cantada fraca, investindo valendo pra arrancar uma risada Mal sabia ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de dez por cento do que fez Eu num sofrimento cê me tendo louco Minha boca na garrafa, sua boca nos outros Mas bora ver daqui um mês de pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser outro Sendo sofrimento, eu metendo louco Sua boca na garrafa, minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando só um mês de pouco Usando um repertório de cantada fraca, investindo valendo pra arrancar uma risada Mal sabia ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de dez por cento do que fez Eu num sofrimento cê me tendo louco Minha boca na garrafa, sua boca nos outros Mas bora ver daqui um mês de pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser outro Cê no sofrimento, eu metendo louco Sua boca na garrafa, minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando só um mês de pouco Ao vivo Ao vivo Meu sangue esquenta, meu coração geme E nem sei o que fazer Se você me falar junto do ouvido Sinto calar frio, meu corpo fica tremer Na hora da despedida Acho que a vida não tem mais valor Não quero mais ficar sozinho Sem o teu carinho Venha meu amor Venha meu amor Para os braços meus Vem ficar comigo Venha cá meu, vem Eu sei você também me ama E eu vejo a chama que seus olhos tem Venha meu amor Para os braços meus Vem ficar comigo Venha cá meu, vem Eu sei você também me ama Mas eu vejo a chama que seus olhos tem Quando te abraço, meu sangue esquenta Meu coração geme E nem sei o que fazer Se você me falar junto do ouvido Sinto calar frio, meu corpo fica tremer Na hora da despedida Acho que a vida não tem mais valor Não quero mais ficar sozinho Sem o teu carinho Venha meu amor Venha meu amor Para os braços meus Vem ficar comigo Venha cá meu, vem Eu sei você também me ama Mas eu vejo a chama que seus olhos tem Venha meu amor Para os braços meus Vem ficar comigo Venha cá meu, vem Eu sei você também me ama Mas eu vejo a chama que seus olhos tem Que o Chico Big Body Virosca do teu Chico E essa é a homenagem Vem meu amigo saudoso Está tudo bem Mas ela vai ligar Quando lembrar que sou eu Quando lembrar que sou eu Que faz ela feliz Atrás da maquiagem Esconde um sentimento Que não dá pra negar Não sabe negar Não sabe negar que sou eu Não sabe negar que sou eu Que faz ela feliz E pode passar um, dois, três, dez anos Ou mais do seu coração Eu sou dono E pode passar um, dois, três, dez anos Ou mais do seu coração Eu sou dono 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 Aparentemente Aparentemente Está tudo bem Mas ela vai ligar Quando lembrar que sou eu Quando lembrar que sou eu Que faz ela feliz Atrás da maquiagem Esconde um sentimento Esconde um sentimento Que não dá pra negar Não sabe negar que sou eu Não sabe negar que sou eu Que faz ela feliz E pode passar um, dois, três, dez anos Ou mais do seu coração Eu sou dono 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 E pode passar um, dois, três, dez anos Ou mais do seu coração Eu sou dono 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 E pode passar um, dois, três, dez anos Ou mais do seu coração Eu sou dono 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 Eu sou dono 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 A vitreia já foi o terceiro Tá tudo rodando Eu tô pra lá me ver Procurando um área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai me atender Dono Dono Chorei 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 Lembro da Paraíba A vitreia Chorei 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 Lembrando da minha morena Chorei Na fraquejada Eu chorei Chorei Quando tocou a nossa música Eu lembrei Chorei 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 Lembrando daquela safada Tepenóis Paraíba Bruno Suck Show Alvin Rafinha gravações O gerador de sucesso Pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Que eu amo você Que eu quero você A outra metade é defeito Você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal Suave ou fatal O que de um grande amor se espera É que tenha fogo Que domine o pensamento e traga Sentido novo Que tenha paixão, desejo Que tenha abraço e beijo E seja a melhor sensação Que preencha a vida vazia Manda embora a agonia E que traga a paz pro coração É você É você É você Que domine o pensamento e traga Sentido novo Que tenha paixão, desejo Que tenha abraço e beijo E seja a melhor sensação E seja a melhor sensação Que preencha a vida vazia Que preencha a vida vazia Manda embora a agonia E que traga a paz pro coração É você É você É você É você Pra falar do amor de verdade É você Rei não cede De areia branca Sergipe Ela sabe que é cheirosa Que é negosa Que é bonita Que é gostosa Mas às vezes Vem me enlouquecer É bolidinha Bonitinha Cheirazinha Gostosinha Safadinha Tá na sua Tá na minha Mas meu coração Prevê Ô, meu lindo Sorriso Cheio de graça Quando ela passa Na praça Meu irmão É um chupô Eu fico louco Com o seu jeito maroto Ela me tira do sério Mas sei que gosta de ouro Eu daria tudo Pra ficar com ela Namorar com ela Desfrutar do seu sabor Dorme com ela Dorme com ela Agarrado nela Ser o topo dela Namorar fazer amor Eu daria tudo Pra ficar com ela Namorar com ela Desfrutar do seu sabor Dorme com ela Dorme com ela Agarrado nela Ser o dono dela Namorar fazer amor Ao fim Ao fim Da boca pra fora Pode tudo se perder Posso até enlouquecer Coração Cristo de dentro do Deus E não vai ter outra vez E lutou uma insensatez É adeus Acabou não tem mais jeito Podem o mundo cair sobre mim E a minha vida virar tempestade Praga de amor Qualquer coisa assim Você pra mim não vai ser bem saudável Da boca pra fora A gente diz tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é o caso passado Da boca pra fora Coração Sabe mentir Só não aprendeu a abrir Ponte você Do meu lado Coração 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 Você pisou no sentimento mais bonito que existiu em mim Mas de coração ruim Suas desculpas, sua saudade Não vai mudar o que me causou Agora o que digo acabou Sabe aquele cara que te amava, te ligava Três horas da madrugada com saudade de você Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Sabe aquele cara que te amava, te ligava Três horas da madrugada e ia correndo te ver Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser O meu coração tá curado de você Você pisou no sentimento mais bonito Que existiu em mim Mas de coração ruim Suas desculpas, sua saudade Não vai mudar o que me causou Agora o que digo acabou Sabe aquele cara que te amava, te ligava Três horas da madrugada com saudade de você Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Sabe aquele cara que te amava, te ligava Três horas da madrugada e ia correndo te ver Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Sabe aquele cara que te amava, te ligava Três horas da madrugada com saudade de você Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Sabe aquele cara que te amava, te ligava Três horas da madrugada e ia correndo te ver Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser O meu coração tá curado de você Eu fui, mas deixei de ser Entra no quarto Ligo a baju E deita aqui do meu lado Tudo bem se você não quer conversar Eu entendo Descansa enquanto eu preparo um chá Não custa lembrar Já que estamos a sós Nada é por mim Tudo é por nós E basta uma briga pra gente ficar mal Esse clima tenso não faz bem, não é legal Apago o abajur É hora de sonhar A tempestade vai passar Logo mais quando a gente acordar Entra no quarto Ligo o abajur Ligo a baju E deita aqui do meu lado Tudo bem se você não quer conversar Tudo bem se você não quer conversar Eu entendo Descansa enquanto eu preparo um chá Não custa lembrar Não custa lembrar Já que estamos a sós Nada é por mim Tudo é por nós E basta uma briga pra gente ficar mal Esse clima tenso não faz bem, não é legal Apago o abajur É hora de sonhar A tempestade vai passar A tempestade vai passar Logo mais quando a gente acordar E basta uma briga pra gente ficar mal Esse clima tenso não faz bem, não é legal Apago o abajur É hora de sonhar A tempestade vai passar Logo mais quando a gente acordar A tempestade vai passar Logo mais quando a gente acordar Sei que é complicado Entender o ganha-pão do seu amado Eu queria ter estudado Virado um doutor Ou um advogado Guarda em segredo Porque tinha medo De ser julgado assim Carinho, mulher e cerveja São produtos da minha empresa Se voltar pra mim Prometo nunca mais botar os pés aqui Te juro ser um homem de uma só mulher Eu abro outro negócio e fecho que a varé Se voltar pra mim Prometo nunca mais botar os pés aqui Te juro ser um homem de uma só mulher Eu abro outro negócio e fecho que a varé Guardei em segredo Porque tinha medo De ser julgado assim Carinho, mulher e cerveja Carinho, mulher e cerveja Carinho, mulher e cerveja Carinho, mulher e cerveja São produtos da minha empresa Se voltar pra mim Prometo nunca mais botar os pés aqui Te juro ser um homem de uma só mulher Eu abro outro negócio e fecho o quevaré Se voltar pra mim Prometo nunca mais voltar os pés aqui Te juro ser um homem de uma só mulher Eu abro outro negócio e fecho o quevaré Se voltar pra mim Prometo nunca mais voltar os pés aqui Te juro ser um homem de uma só mulher Eu abro outro negócio e fecho o quevaré Isso é coisa de bandido querendo roubar você de mim Pelo print, pelo texto dá pra ver eu nem escrevo assim Eu sei que a raiva deixa o coração cego Melhor você abrir o olho O mundo de hoje em dia tá muito perigoso Não era eu, acredite Na foto é eu, contato é meu, mas não sou eu Clonaram meu chip Não era eu, acredite Na foto é eu, contato é meu, mas não sou eu Clonaram meu chip Clonaram meu chip Eu sei que a raiva deixa o coração cego Melhor você abrir o olho, melhor você abrir o olho Melhor você abrir o olho Não era eu, acredite Na foto é eu, contato é meu, mas não sou eu Clonaram meu chip Eu tô cortando até o vidro da garrafa Pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô fumando até um guimba Pra ver se eu aproveito cem por cento do cigarro Enquanto isso Num barzinho famoso Com cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido Usando um repertório de cantada fraca Investindo valendo pra arrancar uma risada Mal sabia ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de dez por cento do que fez Eu no sofrimento Eu no sofrimento Eu metendo louco Sua boca na garrafa Minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando só um mês de pouco Ao vivo Ao vivo Meu coração geme Meu coração geme e nem sei o que fazer Se você me falar junto do ouvido Sinto calafrio meu corpo ficar tremer Na hora da despedida Na hora da despedida Acho que a vida não tem mais valor Não quero mais ficar sozinho Sem o teu carinho Venha meu amor Venha meu amor Para os braços meus Vem ficar comigo Venha cá meu bem Eu sei você também me ama E eu vejo a chama que seus olhos tem Venha meu amor Para os braços meus Vem ficar comigo Venha cá meu bem Eu sei você também me ama Mas eu vejo a chama que seus olhos tem Quando te abraço meu sangue esquenta Meu coração geme e nem sei o que fazer Se você me falar junto do ouvido Sinto calafrio meu corpo ficar tremer Na hora da despedida Acho que a vida não tem mais valor Não quero mais ficar sozinho Sem o teu carinho Venha meu amor Venha meu amor Para os braços meus Vem ficar comigo Venha cá meu bem Eu sei você também me ama Mas eu vejo a chama que seus olhos tem Venha meu amor Para os braços meus Vem ficar comigo Venha cá meu bem Eu sei você também me ama Mas eu vejo a chama que seus olhos tem Tio Chico Big Body Birosca do Tio Chico Tio Chico Big Body 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.